De volta com o Vale Urgente, para dar um recado a você que quer ter o sorriso dos artistas. Tony, o meu sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora você pode, porque o COPE te dá essa condição. E esta empresa tem equipamentos modernos para a tecnologia do sorriso. Como é que eu posso ter mais informações a respeito disso, Tony? É só prestar atenção nesse vídeo. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode. Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus dentes ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode. São duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, 359, no centro. E a outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, centro também. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. E aí, o sujeito me fala uma lambança dessa. E o cara que estava dirigindo a caminhonete, então, ó, saiu, abandonou o resto que chegaram com a cueca transbordando em casa, né? Foram pra... Quando chegou na casa deles, esses caras que ficaram aqui, ó, correndo, saindo aqui, sujando a calçada toda. Ali, pelo amor de Deus. A cueca desses caras aqui já teve que jogar fora, porque, olha, o caminhonete foi embora e abandonou os caras. É o preço que você paga por fazer coisa errada. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes falando nisso e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Grande abraço.